PEDRO PANETO Diante a isso, eu fui pesquisando como promover a si mesmo. E agora estou aqui para compartilhar com você, pelo menos uma base do que se respeita. O que é autopromoção? Autopromoção é basicamente promover a si mesmo de alguma forma. Se trata de um processo contínuo que irá construir o seu nome e te trazer reputação. Isso também envolve a prospecção de novos clientes e a manutenção dos antigos. E também pode vir a lhe servir muito bem, caso a sua intenção seja seguir um plano de carreira em escritório de design ou agência de publicidade. Recentemente, enquanto eu escrevia e divulgava essa palestra, eu fui questionado por um dos meus seguidores, chamado Tom Rangel. Ele me perguntou o seguinte. Pedro, será que um bom designer precisa realmente se autopromover? Será que o seu trabalho já não faz isso por ele? A resposta é sim. O design deve se autopromover com certeza. Você pode ser um excelente criativo, mas se ninguém vê os seus projetos, quem vai te contratar? Um cliente pode te indicar a outro por se sentir satisfeito com o resultado do seu projeto. Mas não seria melhor alcançar um grupo maior de pessoas? Pense nisso. Vocês estudam e trabalham para fazer marcas e empresas crescerem. Por que não fazer isso por si mesmo? Por que poucos profissionais se destacam no mercado e outros, até às vezes mais talentosos, não conseguem ir muito longe? Talvez a resposta esteja dentro de outra pergunta. Me diga, qual dessas duas características se encontra mais presente no universo humano? A preguiça ou o medo? Contornando essas duas primeiras barreiras, você já pode pegar um papel e uma caneta e começar a tomar nota desta palestra. Por onde começar? Você deve começar de dentro para fora. Anote as perguntas que vou te fazer agora e faça elas a si mesmo. Mas mantenha elas guardadas e no futuro refaça elas para ver como está o seu avanço. 1. O que você tem a oferecer? Qual o seu diferencial? É um bom ilustrador? É bom criando as marcas? 2. Por que alguém se interessaria? Que lucro e que benefício alguém teria ao te contratar? Qual seria a razão de alguém querer ter um networking com você? Por que as suas habilidades e conhecimentos, que são o que você tem a oferecer, seria do interesse de alguém? 3. Aonde você quer chegar adquirindo habilidades? Aonde você quer chegar fazendo pessoas se interessarem pela sua capacidade? Por que você faz isso? E novamente, aonde você quer chegar? Você precisa se fazer essas perguntas. Precisa conhecer o seu conteúdo para aí sim se promover e vender as suas capacidades. Essa parte pode parecer difícil assim no começo, mas é mais simples do que você imagina. Questione a si mesmo e descubra qual o seu conteúdo. Tenha um material para apresentar. Existe uma gama de coisas nas quais você deve investir para se promover e vender o seu design de uma forma mais eficiente. 1. Tem uma marca. Pode ser um nome fantasia para o seu escritório, pode ser o seu nome, mas tem uma marca e ligado a ela um bom logotipo. A sua assinatura visual pode ser feita de qualquer forma, desde que esteja de acordo com o conteúdo que você tem a oferecer. Para reforçar esse tópico, eu perguntei um amigo meu, Walter Matos, que é especialista em criação de marca e também autor de um ótimo canal de tutoriais que é nomeado pelo seu próprio nome. Perguntei a ele, qual seria a importância de uma marca para um designer? E ele me respondeu, acho que possuir uma marca própria é essencial para qualquer profissional ou empresa, não somente para o designer. E no que diz respeito à marca, entendo que não seja obrigatório uma assinatura visual para representar. Veja bem, não me refiro à identidade visual. Estes são apenas artifícios para torná-la memorável e são úteis quando relevantes. Mas observe, por exemplo, Oscar Niemeyer, que não sei dizer exatamente como era a sua assinatura, mas certamente lembra do seu nome. Esse nome para mim é a sua marca. Juntamente com o seu estilo de trabalho. Esse nome para mim é a sua marca. No final, marca é um conceito relativo. Simplificando, ele aqui afirma que ter uma marca é ter um nome notável e isso vai além de ter uma assinatura visual. Mas mesmo assim é importante ter um logo. E no final, ter uma marca é relativo e só importa a forma como ela atinge as pessoas. Faça cartões de visita. E isso eu posso dizer de longe, é uma das coisas mais fundamentais. Você precisa ter um cartão. E não se esqueça que ele é um pedacinho da sua capacidade que ficará na mão dos seus futuros e atuais clientes. Então busque fazer de uma forma inovadora, mas não se esqueça da sua funcionalidade. Um cartão deve ser prático e objetivo. Faça o seu portfólio. Isso sem sombra de dúvidas é outra coisa essencial. Sem um portfólio eficiente, fica difícil conseguir um bom emprego ou projetos na área. Na verdade, sem um portfólio, fica difícil conseguir até um emprego ruim. O seu portfólio pode ser tanto impresso quanto online. Eu, no caso, uso e recomendo os dois tipos. Claro que não é necessário ter os dois tipos em todos os casos. E daí vem a questão que eu falei logo no começo, de saber qual o seu conteúdo e através do seu portfólio vir a transmitir ele de uma forma tangente aos seus futuros clientes. Por exemplo, se você for um web designer, talvez não seja necessário ter um portfólio impresso. Anote e memorize os seis passos que eu vou te passar para você construir o seu portfólio. Primeiro, trace um objetivo. Quem você pretende atingir com o seu portfólio? Empresas? Freelahs? Parcerias? Exposições? Segundo, menos, porém melhor. Não entulhe o seu portfólio. Não adianta ter mil projetos ali se esses mil forem mal feitos. É um consenso entre muitos profissionais da área que, ao se apresentar um portfólio, não é necessário que ele tenha mais de 10 a 15 peças. Quando for a uma reunião, coloque os melhores projetos na sua pasta. Um cliente não está interessado se você já fez trocentos projetos. Ele quer saber se você pode resolver ou não o problema dele. É isso que ele quer. Caso você tenha mais de 15 projetos bons e queira expor, deixe para colocá-los no seu site ou em comunidades de portfólio. Organize de uma forma interessante. O melhor a se fazer é colocar o seu melhor projeto no começo e o seu segundo melhor finalizando. Assim, quem abriu o seu portfólio vai se sentir interessado logo de cara e depois vai ver uma crescente qualidade. 4. Facilite o entendimento. Trabalhe um bom layout, nem que você tenha que estudar um pouco de editoração para fazer um bom portfólio. Ou peça ajuda a um amigo diagramador. 5. Mostre o seu raciocínio. Coloque em cada projeto uma descrição curta do problema e da forma como você o solucionou. Mostre que fez cada projeto segundo uma lógica bem conceituada e não por gostos pessoais. É comum quando trabalhamos em empresas de criação, desenvolvermos peças em grupo. Então, quando for publicar em seu portfólio, não deixe de apontar qual foi a sua contribuição e qual foi a contribuição dos seus colegas. Desse modo, o seu cliente entenderá exatamente quais são suas habilidades e saberá o que esperar ou não de você. 5. Faça um bom currículo. Se você está pretendendo entrar em uma vaga, em um escritório de design, agência de publicidade, qualquer empresa que encontrate designer, você precisa no mínimo ter um currículo interessante. Mas não digo isso só pelos dados e cursos. Isso já é o básico. Você precisa ter um currículo diferenciado, criativo, que surpreenda o seu futuro patrão. Nunca chegue lá levando um currículo com texto corrido, em preto e branco, escrito no Word, em Areal 12. Isso seria dar um tiro no seu próprio pé. Olha que interessante esse caso. Uma designer romena chamada Miruna Macri, que vivia em Nova York, teve uma ideia de currículo inusitada que acabou se tornando uma estratégia de autopromoção. Ela criou um currículo junto com um portfólio em forma de passaporte. E saiu pela cidade, perdendo eles em lugares próximos a lugares onde ela queria trabalhar. Pois um passaporte perdido é comum de uma pessoa pegar e dar uma olhada. Na primeira página, ela colocou informações como nome completo, formação, domínio de idiomas. E no resto, ela colocou os seus trabalhos já realizados. Para saber o resultado dessa ação, eu pesquisei pelo nome dela na internet e consegui até entrar em contato. A Miruna foi bem atenciosa comigo. Eu perguntei para ela qual foi o resultado dessa ação de autopromoção. E ela me respondeu em um texto. A Miruna me disse que estava observando o fato de existirem muitos formandos em design e publicidade todos os anos. E por esse motivo, ela precisava de uma forma de se destacar. Então por isso, ela decidiu fazer o Passfolio, que é o seu currículo e portfólio em forma de passaporte. A respeito disso, ela me disse, o dinheiro que eu investi no projeto do Passfolio foi cerca de 300 dólares. E eu acho que valeu totalmente a pena. Após o Passfolio, eu respondi a um monte de entrevistas em Nova York e não só. E recebi cerca de três ofertas de emprego. Todo mundo gostou do Passfolio. E para ser honesta, eu não estava esperando tanta repercussão. Embora eu realmente queria um emprego em Nova York, isso não foi possível para o momento, por problemas de visto, infelizmente. Eu voltei para o meu país, Romênia, e consegui um emprego na Publicis, onde estou no momento. Para quem não sabe, é uma agente de publicidade multinacional e tem filiais em diversos países. Depois de um ano na Miami Ed School, eu tinha cinco regras de ouro para mim mesmo. 1. Antes de tentar promover-se, certifique-se que você tem um bom portfólio. Promover a si mesmo é apenas uma ferramenta para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E se você decepcioná-los, é um pouco inútil. 2. Faça algo que realmente representa a sua personalidade. Por exemplo, eu fiz o Passfolio porque eu realmente precisava de um visto nos Estados Unidos. 3. Se destaque, mas de uma forma positiva. 4. Se você fizer algo que não funciona na primeira vez, não desista. Experimente e tente o quanto for necessário até que você consiga. E 5. Nunca pare de fazer um bom trabalho depois de ter sucesso. 5. Nunca pare de fazer um bom trabalho É isso que ela me respondeu a respeito do seu Passfolio. Foi muito bom ter entrado em contato com esse design e poder trazer essas informações para você. A Miruna realmente tem uma boa visão do que seria a autopromoção e espero que isso tenha te inspirado. Quem sabe você não consegue uma vaga na Publicis Brasil. Pois bem, use no seu currículo e portfólio. Tem muita gente que não acha, mas é importante cuidar um pouco da sua aparência. Não falo no sentido da vaidade, mas você deve aparentar ser o melhor possível que você puder. Você não precisa ser bonito ou bonita, mas ao se encontrar com o cliente, demonstre que teve a consideração de ir bem arrumado. Isso vai te dar um ar profissional e sério e assim será muito mais fácil de vender o seu design. Também não precisa ser todo encomadinho, não precisa aparentar ser um executivo e também não precisa chegar lá como se fosse Dom Draper de Mad Men. Quando o cliente recebe a visita de um criativo, ele espera algo de diferente. Tente ter em você alguma coisa que saia do comum, que transmite um ar de criatividade. Nem que seja uma armação de óculos colorida ou uma gravata diferente. Tenha sempre como objetivo demonstrar ser profissional e criativo através da sua imagem. Mostre que você é único. Só não exagera. Construa uma marca, faça cartão de visita, trabalhe o seu portfólio, prepare o seu currículo e pense em uma forma de trabalhar o seu estilo pessoal. Enquanto escrevi essa palestra, fiz a seguinte pergunta a Agatha Yamashiro, que é a fundadora e editora-chefe do blog Design On. Perguntei a ela qual a importância de um designer expressar a sua criatividade através das suas peças pessoais, como cartão de visita, marca, site, etc. Ela me respondeu olha, na verdade, pela experiência que eu tenho, as peças pessoais são mais ou tanto quanto importantes que as profissionais. Logicamente que o cliente valoriza um grande projeto de um cliente famoso em seu portfólio. Mas acho que a criatividade flui mais quando não tem um cliente tipo Dano, sabe? E também nada mais é do que autopromoção. Você se divulga por sua marca. Então é legal ser o mais criativo possível nessa hora. Como por exemplo, tem clientes meus que viram apenas projetos pessoais e acreditaram no meu potencial. Acho que tem que investir nisso em primeiro lugar. Nessa resposta, além diretamente nos lembra que as nossas peças pessoais são o nosso próprio portfólio. Me segura em dizer que em se tratando de carreira profissional, não existe nada mais importante do que ter uma boa networking. Agora, o que é uma networking? Ao pé da letra, networking é uma expressão que representa uma rede de contatos. Mas uma networking eficiente não se trata apenas de ter uma lista enorme de outros profissionais ou ter uma coleção de seus cartões de visita. Ter uma boa networking é criar e dar manutenção a uma rede de contatos. E para que ela funcione bem, é necessário que haja sempre uma troca de informações entre as pessoas. Quase todos os negócios se iniciam através de networking. Especialistas apontam que a maioria dos negócios acontecem através de referências por boca a boca. O boca a boca muitas vezes funciona melhor do que a própria publicidade, pois as pessoas se sentem mais seguras ao contratar alguém que tenha uma boa referência. E outra, ninguém contrata empresas. Pessoas contratam pessoas. O bom de um networking é que ela sempre cresce com o passar do tempo. A sua lista de contatos vai aumentando e as suas oportunidades de negócios também. Contato é tudo e é fácil você conseguir bons contatos. contato que você tenha um conteúdo que desperte o interesse das pessoas. Se pergunte que tipo de profissionais eu devo colocar na minha networking? Se você for um designer gráfico, procure por web designers, ilustradores, designers de produtos ou qualquer profissional que tenha alguma relação com o seu trabalho. Se você estuda design de produtos, por que não buscar já desde a faculdade a interação com engenheiros e designers gráficos? Se estuda publicidade, procure conhecer ilustradores, designers. Começar a trabalhar a sua networking desde a faculdade é um conselho que eu gostaria de ter ouvido quando iniciei os meus estudos. Comece desde já. Saiba quem é bom com o que na sua turma ou na empresa onde você trabalha ou entre os seus amigos. E não cometa o erro de ser um mau aluno aos olhos dos seus professores. Eles já estão há anos no mercado e ter uma indicação deles depois que você se formar é algo que com certeza poderá abrir muitas portas. É incrível como todo mundo lembra daquele colega que sempre chegava atrasado, daquele que nunca cumpriu um prazo e também daquele que sempre levava o seu design a sério. Me diga qual imagem você transmite ao seu grupo de amigos. Eu quero te deixar pontuado aqui alguns motivos para você investir tempo em criar uma boa networking. 1. Irá agregar novas experiências. 2. Por melhor que você seja você não vai conseguir fazer tudo sozinho. 3. A força do grupo ela completa o ponto fraco de cada indivíduo. 4. Você terá satisfação pessoal em ajudar. E mais uma coisa fazer parte de uma networking pode deixar você mais inteligente. É o que mostra um post de um dos blogs da Scientific American. Eles declararam que ao se expor a novas pessoas ideias e ambientes você está se abrindo a novas oportunidades de crescimento cognitivo. Estar em contato com pessoas de outras áreas dá você a oportunidade de ver os seus problemas com uma nova perspectiva. Finalizando essa parte quero lhe citar uma frase de Ralph Waldo Emerson. Ele disse todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa e nisso eu aprendo dele. Pense nisso e boa sorte ao criar a sua networking. Aproveite a mídia gratuita que as redes sociais nos concedem. Compartilhamento em redes sociais é uma das formas mais fáceis de expor o seu trabalho. Faça isso em diversas redes comece pelas maiores como Facebook Twitter e Google+. Faça um perfil também no LinkedIn e exponha suas capacidades por lá. É importante que você também tenha uma conta no Behance. Compartilhe em lugares diferentes e também em horários diferentes e seja totalmente atencioso com os comentários que você receber. Peça a pessoas influentes para compartilhar o seu trabalho. O pior que você pode receber é um não e só você e essa pessoa ficar sabendo. E o melhor que você pode receber é essa pessoa compartilhar e o seu trabalho acabar alcançando muito mais gente. Tem gente que tem trocentos seguidores nos seus perfis. Se você conhece alguém assim peça ajuda mas de um modo que não seja pretencioso. Afinal quem tem boca vai a Roma. uma forma de se promover bastante é conseguir a atenção da mídia. Nessa questão nós temos dois pontos a ponderar. 1. Toda mídia precisa de informação todos os dias para expor e isso é bom pois nos dá espaço. 2. Qualquer mídia de qualidade vai querer boas e interessantes informações para publicar. Isso pelo óbvio motivo de querer manter a atenção do seu público. Então antes de criar um comunicado de imprensa veja se o seu projeto é realmente interessante para a mídia em questão. isso te poupará envios inúteis. Tendo conteúdo relativamente interessante faça o seguinte escreva um e-mail simples e objetivo como um comunicado de imprensa. Nele deixe os links necessários para ver os seus projetos. Se tiver que enviar alguma imagem envia em baixa qualidade. Caso o seu projeto seja realmente interessante eles vão entrar em contato aí sim você envia imagens em alta e a descrição completa da questão. Envie esse e-mail para todos os blogs ou revistas de designs possíveis. E não somente design mas também para mídias que tenham relação com o seu projeto. Por exemplo se você projetar alguma cadeira com alguma inovação envie para blogs de decoração e arquitetura. Também esteja pronto para falar mais do seu projeto caso entre em contato. Eles lhes farão provavelmente perguntas do tipo Por que criou isso? De onde veio essa ideia? Como você fez isso? E o que você espera alcançar com esse trabalho? Esteja pronto para responder essas perguntas. Então no seu próximo projeto genial envie a conclusão dele para as mídias disponíveis e veja que resultados isso pode te trazer. Seja ainda mais útil Crie e compartilhe o seu conhecimento. Ter um blog de design por exemplo é uma forma excelente de fortalecer o seu network e criar reputação no mercado. Você pode escrever sobre o seu processo de criação sobre tutoriais sobre inspirações etc. Caso você não se sinta ainda pronto para criar o seu próprio blog tente escrever para blogs já renomados como Chocolate Design Design Nerd Design On Design Culture etc. O seu design é um bom design? É bom a ponto de te deixar orgulhoso? Se for se inscreva em concursos e aproveite cada possibilidade. Prêmios e homenagens são formas excelentes de promover o seu trabalho e consequentemente você. Mesmo que você não ganhe isso ajudará com que você seja visto por mais pessoas. Passe a pesquisar por concursos entre nas categorias corretas siga todas as normas e se você ganhar me conte depois. Já viu um novo redesign do Facebook ou do Wikipedia ou de alguma marca na moda que algum designer fez por espontânea vontade apenas para publicar? Isso é um meio de trazer muita visibilidade ao seu trabalho. E é mais simples do que parece você só precisa pegar algo que já existe e refazê-lo de uma forma melhor publicar e deixar acontecer. Quem nunca ouviu alguma piada sobre o Dolinho aquele mascote do Guaraná Dolly Aproveitando essa onda um ilustrador chamado Bozoca fez como o trabalho acadêmico um redesign da ilustração do personagem e de toda a embalagem do Guaraná Dolly O resultado ficou muito melhor do que o Dolly original claro E isso trouxe para o ilustrador uma enorme visibilidade ele foi compartilhado em diversos blogs e redes sociais Agora há pouco tempo um designer criou por iniciativa própria uma nova marca para a Samsung e isso também lhe serviu como autopromoção Viu como isso pode funcionar? Fique atento sempre vai existir algo em evidência que pode ter um design melhor refaça esse design publique em seu portfólio e envie ele para todos os blogs de design possíveis e veja o que pode acontecer Viu como isso pode funcionar? É uma boa chance de você dar uma guinada no seu nome e na pior das hipóteses você apenas terá mais uma boa peça no seu portfólio mas só faça isso se o seu redesign ficar melhor do que a peça original Uma vez Pablo Picasso disse o maior inimigo da criatividade é o bom senso às vezes nós ficamos pensando e sendo críticos demais e acabamos deixando de ousar e de ser criativos e eu pessoalmente detesto pessoas extremamente críticas pois essas não costumam fazer muita coisa além de ficar aumentando o seu próprio ego apontando o erro dos outros eu tive um professor na faculdade chamado Sérgio Ronaldo que costumava dizer que não tinha senso de ridículo e que nem gostaria de ter e eu apoio totalmente esse pensamento no sentido da pessoa não se limitar por senso críticos exacerbados agora eu vou lhes apresentar um case bem interessante de um designer muito renomado que usou de uma estratégia para se autopromover estou falando de Stefan Sagmaster ele trabalhou seu renomado estúdio por 19 anos sozinho e para não ser a entrada de uma nova sócia que é a designer Jessica Walsh ele resolveu reviver um costume que tinha anos atrás que era mandar cartões postais mas como hoje em dia ninguém dá mais a mínima para cartões postais ele resolveu enviar um e-mail para todo mundo nele havia duas fotos em uma ele estava nu e sozinho e havia um texto dizendo que ele trabalhara como fundador há 19 anos na Sagmaster Inc e na outra foto ele estava nu ao lado da Jessica Walsh e anunciava que a empresa havia se transformado em Sagmaster em Walsh observem as imagens o cara teve colhões e a Walsh também eles ficaram pelados mas com os bolsos ainda mais cheios de dinheiro através dessa ação eles ganharam uma enorme impressão gratuita na mídia viraram notícia e como consequência o número de pessoas que seguiam o trabalho deles aumentou consideravelmente e também serviu para conseguir novos clientes poderosos é claro que foi uma manobra de extrema ousadia e coragem no caso deles deu certo porque souberam fazer de uma forma que não ficou de mau tom se tivessem feito de um modo errado isso teria não só acabado com o nome deles mas também da empresa deles devemos sempre pensar que o design deve estar andando e encontro a diferença desse modo não podemos ficar para sempre no mesmo lugar devemos mudar a cada dia mas mudar para algo melhor projetar um futuro melhor é algo que só cabe a nós mesmos eu gostaria de lhes dar a minha opinião para finalizar essa palestra para mim autopromoção é toda ação que você faz para se tornar maior e isso varia de momento a momento tenha em mente que a sua autopromoção não é uma coisa que você deve fazer e parar é uma postura que você deve tomar para estar sempre crescendo se você é um designer ou publicitário ou estudante ou freelancer e está vendo essa palestra até o fim eu preciso te dizer uma coisa muito obrigado se você gostou dessa palestra e quer conhecer mais do meu trabalho eu te convido a buscar o meu canal no youtube basta buscar pelo meu nome Pedro Panetto no momento eu moro na grande vitória do Espírito Santo se você estiver por perto e quiser conversar comigo a respeito de design entre em contato e marcamos um café a qualquer hora quero agradecer ao Guilherme Dantas criador do Design Nerd e também do Confred por ter me convidado para ministrar essa palestra quero agradecer também a Macri Miruna Walter Matos e Agatha Yamashiro por terem concedido seus conhecimentos para enriquecer ainda mais essa palestra se você quiser saber um pouco mais sobre os links e referências que me levaram a estar escrevendo essa palestra basta entrar em contato comigo através da minha página no facebook ou pelo meu canal no youtube me sentiria honrado em te ajudar forte abraço eu te desejo todo sucesso em seu caminho de autopromoção lembre-se sempre autopromoção não são simples ações isoladas autopromoção é uma postura que deve te levar a crescer constantemente o meu nome é Pedro Paneto até mais que deve te levar a crescer e a crescer as a crescer as testas as testas ou o meu nome é Pedro Panet Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto